Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau recebe a todos para a sessão itinerante dos bairros Badenford, texto-salto e salto do norte, com a entrega de moções de louvor à comunidade. Lembramos que essa sessão itinerante será gravada e, posteriormente, poderá ser acessada no canal da TVL Blumenau no YouTube ou pelo site da Câmara, camarablu.sc.gov.br. Para dar início a essa sessão, anunciamos a composição da Mesa dos Trabalhos. O presidente da Câmara Municipal de Blumenau, vereador Almir Vieira. Vice-presidente Maurício Gol. Primeiro secretário, vereador Ailton de Souza, o Ito. Segunda secretário, vereadora Cristiane Loureiro. Vereador líder do governo, Jovino Cardoso. Vereador Fernando Mantal. Vereador Bruno Cunha. Vereadora Ângela Simão Repke. Vereador professor Gilson de Souza. Vereadora Silmara Miguel. Vereador Emanuel dos Santos, Tuca. Vereador Diego Nazato. E vereador Adriano Pereira. Convidamos para compor à mesa também a secretária de Inclusão da Pessoa com Deficiência para o Paradesporto, Gisele Quiroli. Gostaríamos de agradecer também a presença da Leise Fraga Moritz, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social. O senhor João Francisco Beltrame, diretor de Relações Comunitárias. Cláudio Célio Camargo, representando o vereador Carlos Wagner, que justificou sua ausência por outro compromisso. E Orlando Mandel, do Conselho de Segurança do Badenford. Gostaríamos de agradecer ainda e de forma muito especial toda a comunidade aqui presente, imprensa e também os homenageados desta noite. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a todos para a imposição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional. Gostaríamos de agradecer a todos os homenageados, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso feito à própria morte. Oh, pátria mágica, oh, pátria mágica, oh, pátria mágica, oh, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, um raio líquido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu famoso céu, risonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, válido, doce. E o teu futuro espelho, és só grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada. Brasil. Doce. 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 Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, oh Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais carrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amor Com a pátria amada, com a guarda Salve, Brasil de amor eterno seja assim O lábaro te ostentas estrelado E digo verde e louro desta fãmula Faz com o futuro e glória no passado Mas se é que está a justiça clava forte Terás com o filho de uma loja lúdula Que verde que te adora contra a morte Terra adorada Entre outras milas, pro Brasil Pátria amada Dos filhos deste sol Espanha o gentil Pátria amada, Brasil O Legislativo de Blumenau abre espaço para a valorização de personalidades E instituições que têm contribuído decisivamente com o engrandecimento da nossa cidade Por isso, na noite de hoje Vereadores prestarão homenagens a pessoas e empresas Que contribuem para o desenvolvimento de Blumenau E se dedicam a melhorar a qualidade de vida de todos nós Lembrando que os homenageados foram escolhidos pelo vereador proponente E aprovados por todos os demais vereadores da Casa Legislativa Iniciamos então a entrega e convidamos o presidente e vereador Almir Vieira para vir à frente Ele é autor da moção destinada ao senhor João José Marçal Pelos relevantes serviços prestados à comunidade blumenauense Convidamos então o senhor João José Marçal para vir à frente E receber das mãos do presidente Almir Vieira a moção de louvor João José Marçal é ex-vereador de Blumenau de 1998 a 2011 do Partido Progressistas PP Em seus mandatos desenvolveu 50 projetos de lei Sempre muito atencioso com a comunidade Disposto e focado para tornar nossa cidade um lugar melhor para se viver Parabéns e muito obrigada, senhor Marçal O presidente Almir Vieira também é autor da moção de louvor destinada à pastelaria Carmen Pelos relevantes serviços prestados à comunidade como geradora de emprego e renda em nossa cidade Convidamos então o senhor Marcelino e a dona Carmen para virem à frente E receberem das mãos do presidente Almir a moção de louvor Convidamos também a secretária Gisele Quiroli Representando o prefeito Mário Hildebrand para participar da entrega A pastelaria Carmen é uma empresa com mais de 25 anos de história em Blumenau São muitos anos de tradição e qualidade entregados à nossa região Hoje a rede tem três lojas em Blumenau Parabéns, senhor Marcelino e dona Carmen Sucesso à pastelaria Carmen sempre Pastelaria O vereador Almir Vieira também é autor da moção destinada ao senhor Kurt Augusto Renning Pelos mais de 25 anos atuando como parte integrante da diretoria da Amaba Associação de Moradores e Amigos do Badenford Seu Kurt nasceu aqui no Badenford e foi criado neste bairro Desde 96 atua como parte integrante da diretoria da Amaba Sendo que como presidente e vice-presidente mais de 10 vezes Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto